Possíveis formas de comunicação com seres extraterrestres. A possibilidade de comunicação com seres extraterrestres tem sido um tópico de interesse e especulação há décadas, à medida que a busca por vida extraterrestre continua. Os cientistas e pesquisadores têm explorado diversas formas de estabelecer uma comunicação com civilizações alienígenas, caso elas existam. Embora as dificuldades e incertezas sejam muitas, algumas possíveis formas de comunicação têm sido propostas. Uma das abordagens mais comuns é a busca por sinais de rádio emitidos por civilizações avançadas. Os cientistas têm utilizado radiotelescópios para detectar possíveis sinais de rádio provenientes de outros sistemas estelares. A ideia é que uma civilização tecnologicamente avançada possa usar sinais de rádio como meio de comunicação, assim como nós o fazemos atualmente. No entanto, até o momento, nenhum sinal definitivo de origem extraterrestre foi detectado. Outra abordagem é a busca por sinais de luz ou lasers, conhecida como METI-MESSA de extraterrestrial inteligência. A ideia é enviar sinais deliberados para o espaço, na esperança de que eles sejam captados por civilizações alienígenas. No entanto, essa abordagem também é controversa, pois levanta preocupações éticas sobre o potencial de atrair a atenção de civilizações hostis ou interferir em ecossistemas alienígenas desconhecidos. Além disso, algumas pesquisas têm explorado a possibilidade de usar matemática e linguagens universais para estabelecer uma forma de comunicação. A linguagem matemática é considerada uma forma universal de comunicação, pois seus princípios são baseados em leis fundamentais do universo. Portanto, acredita-se que seres extraterrestres avançados possam compreender e usar essa forma de comunicação. No entanto, é importante reconhecer as limitações e desafios envolvidos na comunicação com seres extraterrestres. A distância entre os sistemas estelares é imensa, o que torna a comunicação em tempo real praticamente impossível com as tecnologias atuais. Além disso, existem barreiras linguísticas e culturais desconhecidas que podem dificultar a compreensão mútua. É necessário também levar em consideração o aspecto temporal. Uma mensagem enviada para uma civilização extraterrestre pode levar décadas, séculos ou até milênios para ser recebida e respondida. Portanto, a comunicação com seres extraterrestres requer uma perspectiva de longo prazo e uma abordagem paciente e persistente. Em conclusão, embora a comunicação com seres extraterrestres seja um desafio complexo, os cientistas têm explorado diversas formas de estabelecer contato com civilizações alienígenas. A busca por sinais de rádio, sinais de luz, o uso de linguagens matemáticas e a compreensão de leis universais têm sido considerados como possíveis meios de comunicação. No entanto, as dificuldades técnicas, as limitações do espaço-tempo e as incertezas envolvidas tornam esse empreendimento extremamente desafiador. Continuamos a explorar e aprimorar nossas CAPAC, idades de comunicação, na esperança de um dia estabelecermos contato com seres extraterrestres. Essa busca não apenas expande nosso conhecimento científico, mas também desperta nossa curiosidade e nos desafia a repensar nossa posição no universo. Embora ainda não tenhamos encontrado evidências concretas de comunicação com civilizações alienígenas, devemos permanecer abertos e preparados para a possibilidade de um encontro futuramente. O estudo e a exploração de diferentes formas de comunicação são essenciais para nos prepararmos para esse momento, caso ele ocorra. A colaboração entre cientistas, astrônomos, linguistas, matemáticos e outros especialistas é fundamental para avançarmos nessa área. Também é importante lembrar que a comunicação com seres extraterrestres não se limita apenas as formas tradicionais que conhecemos. Pode haver outras formas de comunicação desconhecidas para nós, que exigem um novo olhar e abordagem. Portanto, devemos estar dispostos a explorar conceitos e teorias inovadoras, pensando além dos limites do nosso conhecimento atual. Em resumo, a busca por formas de comunicação com seres extraterrestres é um campo de pesquisa desafiador e emocionante. Embora enfrentemos dificuldades e incertezas, os avanços na tecnologia e na compreensão, do universo continuam a nos impulsionar. À medida que a humanidade continua a explorar o cosmos, estamos mais perto do que nunca de descobrir se estamos sozinhos ou se a comunicação interplanetária é possível.